É isso aí galera, vídeo do Hulk no pedaço. Pessoal, chegou o dia, vamos tentar, vamos partir pro teto ali, já começar a experimentar ele e logo logo a gente já tá emendando aí, tá fazendo, pondo duas metades pra dar um todo. Hã? Poeta hein? Ó, duas metades pra dar um todo. Então galera, é isso, espero que vocês curtam o vídeo e se vocês curtiram o vídeo, tem que fazer mais. Tem que dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo, seguir a gente no Instagram e não esquece de mandar as fotinhas pra mim, tô recebendo um monte, quero receber mais, tá? Tem bastante? Tem bastante. Fofinho, momentinho fofura, tá galera? Pessoal comentou aí do vídeo aí que a gente pôs de erro de gravação, galera, de vez em quando nos vídeos normal aí tem erro de gravação no final. Isso daí foi um compilado desses vídeos, né? É, eu já coloquei vários vídeos. Então, assiste o vídeo até o final aí que aparece alguma coisa, sempre a gente põe alguma coisinha aí que é engraçada pra vocês verem, tá? E não esquece, hein? Mão na lata! É isso aí galera, chegou o dia da gente começar a modelar, modelar não, emendar, tá? As duas partes do teto que a gente fez. Pessoal, esse aqui é o teto do Hulk. Muita gente perguntou, não seria melhor remover essa peça e recuperar ela? Pessoal, se vocês notarem, mostra pra eles, mas se consegue mostrar aí, como tá todo o teto, ó. Pessoal, se fosse recuperar essa folha, seria o mesmo serviço que eu fiz o teto no ovo, tá? Seria a mesma coisa, eu teria que fazer praticamente outro teto fazendo remendo aqui e passando. Pessoal, tava muito batido, tá? Então, o que aconteceu? Eu aproveitei aquela massa que tava aqui, que tava dando a forma dele e tirei com aquela massa. Porque se virar do lado de cá, ele tá ruim, tá? Mas ainda tem a forma, tá vendo, ó? Tem a forma dele. Então, eu teria que remover, olha só o trabalho, teria que remover toda essa massa, tá? Remover tudo, deixar na lata brilhante e depois vir passar tudo na roda inglesa pra tirar. E aqui, o que que acontece, pessoal? Ele foi batido, foi rebatido aqui. Dá uma olhada, consegue... Deixa eu pôr de lado o sol aqui, deixa eu... Tirar do sol, pessoal. Toda essa área que foi rebatida aqui, ó, que foi batido pra cima, ela ia esticar, engordar, ia fazer um monte... Mostra aqui, eu mostrando aqui. Ia fazer, pessoal, um monte de calombo. Aí eu teria que encolher, 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 encolher essa peça inteirinha. Inteira, pessoal. Então, eu provavelmente ia gastar três vezes mais tempo pra arrumar essa peça do que fazer a outra peça, tá? E ia continuar um teto, ó. Eu teria que remover ele do carro, porque eu teria que fazer as beiradas. Na hora que eu fosse fazer a beirada, ele ia ficar solto. E aqui, ó, tava tudo podre. Também, a abinha de solda aqui, ó, tava toda podre. Então, eu teria que remover o teto, passar ele na roda inglesa e tirar, ó. Isso aqui ia virar uma bacia. Aí, eu teria que encolher essa peça inteira. Galera, seria três vezes mais serviço do que fazer a folha nova. Agora, a gente vai colocar uma em cima da outra aqui. Ainda tenho que fazer ajustes, tá? Porque quando ele tava montado ali em cima, não tava dando... Eu tinha que pôr ele por cima, tá? Então, eu não conseguia ver aonde a peça tava totalmente certa. Onde a peça nova acasalou. Não dava pra ver. Agora, com ele removido, eu faço ao contrário. Eu ponho a peça... Seria ele em cima da peça. Mas, como tá de cabeça pra baixo, a gente vai pôr a peça aqui. E vai conseguir ver essas curvaturas, essa curvatura. Na hora que ele estiver encaixando bonitinho, eu venho e faço remendo. Parecia que o teto... Eu vou mostrar o teto aqui, tá? Já parece que tá pronto, mas não tá, pessoal. Agora aqui eu tenho que ver essa curva, ó. Essa inclinação, se vai bater certinho lá. Eu tenho que ver... Essa parte aqui, ó. Se vai bater... Aqui eu já tô vendo que eu tenho que, ó... Tá vendo? Tem que esticar. Então, agora, eu vou ajustar ele. Esse teto agora vai ser ajustado lá no outro. Colocando ao inverso. Ao invés de pôr em cima da peça, que ela cobria... Ela cobria o teto e eu não conseguia ver aonde ela não tava encaixada. Eu vou pôr o contrário. Seria o teto em cima dela. E aí eu consigo ver aonde a peça tá acasalando aqui bonitinho. Tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer. Quem sabe acaba? Tem bastante coisa pra fazer. A mais você tá impaciente quanto você, pessoal. Eu quero ver pronto. Tá, mas pra ver pronto tem que ser feito. Eu sei. A gente sempre, pra fazer alguma coisa, sempre tem um começo, pessoal. Então, tem que começar pra chegar ao ponto que você precisa. E nessa fase, entre começar e final, pessoal, você tem que tomar cuidado no processo. Não dá pra atropelar. Não dá pra... Ah, vou deixar aqui, depois passo uma massinha. Não, pessoal. O máximo que você puder deixar a lata lisa, deixe, tá? E isso leva tempo, galera. Não é serviço de duas horas. Esse serviço, às vezes, você... Galera, é que o pessoal tá acostumado a ver vídeo. Por exemplo, vamos prozear um pouquinho, mas o vídeo vai ficar meio chato conversando. Mas é bom falar, né? Vocês veem vídeo, por exemplo, da overhauling, tá? Overhauling, sete dias, um carro. Sete dias, né? E eles trabalham em torno de dez horas, de dez a doze horas em cada carro daquele. Cada funcionário daquele trabalha de dez às doze horas. Pessoal, são dez funcionários trabalhando, tá? Aí, você pega setenta horas. Nesses sete dias, são setenta horas. Se fosse um profissional só trabalhando. Se fosse um único profissional trabalhando. Sim, eles trabalham de segunda a domingo, tá? Segunda a domingo. Não para. É pauleiro. Aí, você pega... Um profissional seria setenta horas. Só que ele põe dez profissionais em cima do carro. Você sabe o que é isso, pessoal? Sete centas horas de trabalho. Pessoal, sim. Você conta uma hora. Cada empregado, cada profissional em cima do carro é uma hora, tá? Uma hora de cada profissional. Então, você vai somar as horas de cada um. Então, dá setecentas horas. Você sabe o que é isso, pessoal? O Hulk, eu devo estar chegando às quinhentas horas, Márcia? Tá chegando. Falta pouco. Chegando às quinhentas horas, tá? Um ano, pessoal. O Paulão trabalhando para chegar às quinhentas horas no carro. Eles conseguem fazer setecentas horas numa semana. Porque são dez profissionais trabalhando em cima, pessoal. Um vai lá e pega esse cantinho. O outro vai lá e pega esse cantinho. Depois vai lá e junta tudo. O Paulão tem que fazer esse cantinho sozinho, tá? Sem as ferramentas que ele tem lá de posição. Então, é demorado, pessoal. O pessoal, às vezes, não entende isso. Aqui, né, falando nesse tempo, hora trabalhada. Teve um inscrito que perguntou. Falou, mas pô, dois profissionais num carro. Você não está perdendo dinheiro? Não, pessoal. Estou cobrando uma hora minha e uma hora do Guilherme. Então, a cada hora são duas horas trabalhadas. É assim que funciona, tá? Você não põe, não cobra uma hora do carro. Você cobra uma hora do profissional trabalhado. Tá ok? E é assim que eles fazem lá nos Estados Unidos. Eles pegam dez pessoas trabalhando uma semana num carro. São setecentas horas de trabalho. Tá ok? Então, bora lá. Já falamos demais. Mas espero que você tenha ajudado vocês também nesse negócio de carro rápido, carro não rápido. Mas é assim que funciona. É assim que se cobra. E é assim que é feita uma restauração. Trabalhando horas profissional. E aí você fez quase 500 horas e não trabalhou todo dia nele, né? Não, não trabalhei todo dia. Ou seja, dois dias por semana só. Isso, pessoal. Dois dias por semana. Eu trabalhava em média quatro... Numa época eu tava trabalhando quatro dias por mês, né? Quatro dias por mês no RUC. Que é o que eu podia abrir mão de ganhar, pessoal. Porque eu trabalho, eu vivo da oficina. Então, no RUC, pessoal. Não tô cobrando mão de obra. Então, 20% do que eu ganho eu tava dedicando pro RUC. Nesse último mês, né, mãe? Nesse último mês, a gente tá fazendo o dobro disso, tá? A gente tá fazendo dois dias por semana, tá? Que já dá aí 35% a mais de todo o meu ganho da oficina eu tô dedicando ao RUC. Mas isso pra acelerar, porque realmente ia continuar demorando. Então, eu falei, não, vamos trabalhar mais pesado nele, porque já falta pouco e a gente consegue terminar. Mas esse falta pouco. É muita coisa, tá, pessoal? Não é fácil, não. Então, vamos trabalhar. Eu acho que eu passei pra vocês aí, mais ou menos, o que vocês têm dúvida. Muita gente pergunta isso. Mas, é... Passo a passo. Não dá pra atropelar, não. Não dá pra pular uma rampa, não. É uma estrada reta. Reta e árdua, tá? Reta e não é asfaltada, não. Ela é pedregulhosa, cheia de cascados. Então, bora lá? Vamos trabalhar. Pessoal, tá aqui a folha de teto do RUC, tá? Aqui, um dos primeiros lados, tá? A gente vai colocar assim, ó. Agora, vocês vão ter uma noção do que que é que eu falei no início, tá, pessoal? Ó. Aqui, como eu colocava por cima, não dava pra ver essa curvinha, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer um ressalto aqui, tá? E chegar a peça nele, ó. Tá vendo? Então, pessoal, eu vou ter que agora aprofundar essa curva aqui, ó. Isso aqui é na roda inglesa. Pra que ela assente perfeitamente em cima da peça original. Aí, aqui atrás, pessoal, ó. Mostra aqui atrás. Ó. Aqui é uma questão na hora de emendar as duas partes, elas vão chegar, tá vendo? Sentou. Tá sentadinha aqui. Então, no canto de cá, se eu mostrar no canto de cá, vai ver que só tem que aumentar um pouquinho aqui nessa curva, ó. Tá vendo? Ela tá sentadinha aqui, ó. Só tem que aumentar um pouquinho essa curva aqui. Mas aqui, pessoal, tem a dobra pra dentro. Na hora que eu fizer essa dobra pra dentro, ela vai forçar essa parte aqui a casar aqui certinho nesse canto. Tchau. 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 Agora tem que passar o outro de novo. Tá vendo? Você deixa a mão. Tá vendo? Agora falta a quina. Pra chegar. Tem que ver lá dentro o encostou. Encostou certinho. Agora tem que fazer uma quininha aqui. Essa tá mais forte, essa tá fraca. Tem que fazer a quininha lá. Agora fazer o filê. Agora a gente já começa a marcar onde vai ser feito. Aqui tá longe. Tá longe ó. Tá vendo aí? Tá longe aqui. Essa área chata de trabalhar. Tá longe aí. Bora lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Estou esticando a chapa, tá vendo? 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 Manteia sempre retinho. Entra até a abertura dela. Entra até a abertura dela e faz o corte. Uma área maior. Primeira pontinha onde você precisa cortar. Tá entrando pra dentro. Tá pegando aqui ó. Tchau, tchau. 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 Vou pegar um fósforo aqui. Agora tenho que cortar aqui, ó. Aqui, aqui tá um pouquinho pra fora. Então tenho que fazer um corte aqui e bater pra dentro, porque ela tá muito larga aqui, ó. Ela tem que entrar estando pra dentro. Eu tava em dúvida se esse lado tava certo aqui, ou se esse lado tava certo, ó. Aqui vai ver que tá na metade só, tá vendo? Então, o certo é esse lado, não o lado de lá. Tá. Mas eu gostei tanto desse encaixe que teve aqui, ó. Que? Gostei tanto desse encaixe que deu aqui, ó. Ficou tão bonito aqui, ó. Certinho. Aqui também é um pouco. Parece a pingadeira que tá abaixo. Aí que você ganha assim. Tá vendo aqui, ó? É. Levantar. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Peraí. Aqui tem que bater, gente, ó. Uhum. A gente vai... Dá licença. Cê tá atrapalhando. Cê tá atrapalhando. Ô, gente, ele tá falando que eu tô atrapalhando, não vou filmar mais, não. Vai ficar todo mundo sem ver com o teto do look. Vai ficar todo mundo sem ver com o teto do look. Eu acho que é esse pote aqui, ó. É, porque não encolheu aquele... É, porque o teto vem retinho. Cê vai aqui, ó. O vinco já tá pra baixo. Tá caído. Gostou? Gostei. Cê não gostou, não? Ouviu sorrir, cê tava rindo. Eu tava rindo era do Paulo, que ele acha ruim que eu fique em volta dele. Ele quer que eu filme lá da minha mesa. Paulo, sabe o que acontece? Cê fica fazendo... E eu fico curiosa pra ver. E eu só tenho... Pra eu ver, eu tenho que ver com a câmera. Aí eu chego muito pertinho, eu sei a pele. Não pode não. Tô fazendo meu serviço. Ela fica no caminho. Mas realmente, eu fico curiosa, quero ver. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. O pessoal já fala. Pô, mas de novo, Paulão. Galera, todo sábado e domingo a gente tá colocando um vídeo aí pra vocês. Então, o vídeo fica muito longo. A gente vai lá, divide em duas partes. Coloca, porque são dois dias pauleira, tá? Então a gente quer mostrar, né, Márcia? Um pouquinho mais ali do que a gente tá fazendo. Tá certo? Vários carros eu coloco bastante acelerado. Mas do Hulk eu gosto de acelerar bem menos. Pra dar pra ver detalhes. Então precisa fazer dois vídeos. Tá. Então acaba ficando muito grande. E a gente tá pondo aí uma quantidade de tempo que não enjoa muito, né, Márcia? Isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Momento Maguila. Vamos mandar um abraço aí pra galera que pede pra gente no comentário aí pra gente mandar um abraço. Momento Maguila de hoje é pra quem, Márcia? Vai pro Johnny Ferreira, de Florianópolis, Santa Catarina, Antônio Sampaio, Recife, Pernambuco, Gilberto Soares, Rodelas, Bahia, Lidiane Ananias e o marido Bruno Ananias, Juiz de Fora Minas Gerais, Obelino Augusto de Belo Horizonte, Anderson Barros de Nova Odessa, São Paulo, Cícero Alexandre de Crato, Ceará, e o Marcos Tokunaga lá de Hamamatsu, Hamamatsu, Japão. Abraço pra todo mundo. Isso, galera. E se vocês curtiram o vídeo, o que tem que fazer, mãe? Tem que dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo e seguir a gente no Instagram e mandar as fotinhas pra mim que eu tô esperando. Isso, galera. Dá uma olhada lá em cima, ó, pro próximo vídeo, tá ok? E não esquece, hein? Mão na lata!